Olá, eu sou a Yuka e bem-vindo para o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e o iAdrift pode chegar para os consoles em algum momento. Galera, a gente já sabe que o iAdrift desde sua existência foi anunciado para mobile e console. Entretanto, o nosso querido joguinho mobile está só aqui no mobile até o momento e ainda não chegou nos consoles. Entretanto, essa semana parece que recebemos algumas notícias, alguns comentários a respeito de que está indo. Parece que os servidores, consoles estão começando a se estabilizar para entrar em operação. Então, gente, eu estou aqui na página do Stuart, porque parece que foi aqui que começaram os rumores, os comentários a respeito do iAdrift e estar sofrendo modificações em alguns campeões para que esses campeões se adequem mais, na verdade, para jogadores de joystick, para jogadores de console. Seguinte, o Stuart, que é um caster e criador de conteúdo do servidor europeu, se eu não me engano, aqui no perfil dele diz que ele é da Inglaterra, de Londres, na Inglaterra. Então, acredito que o trabalho dele é mais voltado para os servidores regionais lá da Europa. E aqui ele comentou o seguinte. Este comentário do YouTube traz um ponto muito bom. A Red está fazendo mudança nos campeões para lançamento no console? O E da Gena seria muito difícil de manipular no console, então apenas tornar uma habilidade de toque é muito melhor, aparentemente. É uma observação do Stuart. No comentário diz o seguinte. Eu acho que os campeões que estão sofrendo rework não são para deixar os campeões mais fáceis de jogar. Eu acredito que eles estão sendo modificados em antecipação para os consoles, para o lançamento dos consoles. Esses campeões podem ser um pouco difíceis de se jogar nos controles de Xbox ou de Playstation. Isso é apenas a minha opinião, a opinião aqui do Cyber Buda. E depois que o Stuart comentou sobre isso aqui, parece que a galera sim começou a ficar meio alvoroçada. Começaram a entrar numa discussão aí a respeito de será mesmo que essas mudanças estão vindo não para facilitar a jogabilidade no mobile, mas sim para que a jogabilidade no console seja acessível. Bom, não sei, eu comecei a acompanhar os comentários, eu achei a discussão bem interessante e a galera realmente está bem dividida. Alguns estão bem empolgados, acreditando que finalmente o lançamento para o console está bem próximo. Inclusive não é apenas o Wild Rift que está indo para o console, o Valorant também está sofrendo modificações primeiro para chegar no mobile e depois eu acredito que o Valorant também vá para os consoles. E eu estou muito ansiosa para receber aí o beta teste do Valorant Mobile. Eu testei o Valorant no beta PC e eu queria muito testar o Valorant no beta mobile, mas né, vamos ver aí como é que vai ficar a história. E depois o Skin Spotlight que tem lançado aí muito conteúdo que está no PBE, que ele está lá escavando nos conteúdos de códigos do Wild Rift PBE. Então o Skin Spotlight, assim como o Canceroli, assim como o próprio Shuzi, está trazendo aí diversas coisas que estão no PBE e que a gente está acompanhando aí, está vendo que realmente a 4.3 está recheadíssima de conteúdo. E no meio de tudo isso, no meio de encontrar um monte de códigos, o Skin Spotlight trouxe uma imagenzinha que é relativa a uma linha que diz o seguinte, alguma coisa, armor console 1. Então, tem coisas do console, Game Wild Rift PVP. E aqui tem a, parece que é a resposta de ping, coisa e tal, o Skin Spotlight inclusive disse que antes que alguém fale alguma coisa, o tempo limite do ping é porque os servidores não rodam na porta 80, tá? Isso aí é coisa de programação, eu não entendo. E ele quis só destacar isso porque o que o controle do ping está vinculado a um endereço de IP. O que ele comentou também sobre o printzinho postado é que parece que o Wild Rift NA de console, os servidores NA de console, estão acontecendo, só que ninguém sabe quando que vão começar os testes e nem quando que realmente o lançamento do Wild Rift para o console vai acontecer. E gente, inclusive, enquanto eu estava pesquisando aqui a respeito de outros criadores comentando sobre a chegada do Wild Rift para o console, eu acabei encontrando este canal que aqui trouxe o League of Legends de PC para o ROG. Quem acompanha, pelo menos aí quem acompanha o Rato Borrachudo, viu que saiu um novo console portátil da ASUS e esse ROG aqui, o cara conseguiu instalar o League of Legends. E para quem não sabe, esse portátil aqui da ASUS é basicamente um PC. Ele é um Windows, então não sei como que esse cara conseguiu instalar, mas ele instalou o PC e está dando para jogar aqui num console portátil. Então, gente, é isso, tá? É isso. Acredito que não vai ser impossível jogar o Wild Rift nos consoles. Acredito que até mesmo alguns portáteis possam ter acesso aí ao Wild Rift. Eu só não sei realmente o quão bom é rodar o League of Legends de PC no portátil aqui nesse ROG, mas acredito que experiência Wild Rift vai ser parecida, tá? Talvez seja parecida. Oficialmente a Riot ainda não se manifestou, não disse mais nada, acho que desde sempre a respeito de quando vai ter o lançamento aí do Wild Rift para console e coisa e tal. Mas estamos vendo que progressões estão acontecendo neste quesito. Então, o que falta mesmo é esperar uma nota oficial, um comentário aí em algum momento. Quem sabe no ano que vem a gente já possa receber o Wild Rift nos consoles? Será? Será que vai vir só para a nova geração de console? Ou será que vai abranger também a geração passada? E como é que vai ficar os portáteis, hein? Hum? Será? Vamos ver aí. Então é isso. Continua a discussão aqui da chegada do Wild Rift para console. E se gostaram do vídeo, deixe um like, partilhe com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.